Quando te conheci Abri meu coração Nem percebi a tua falsidade E nos teus sonhos Me orgulhei Na intenção De te fazer feliz Só pra te ver sorrir Em suas mãos Fiquei Perdidamente apaixonado Me prova que esse caso Não passou de sedução Pois fracassou Nem teve forças Pra chegar ao coração Dava a impressão Que era pra valer Você tinha tudo pra ser Minha mulher Meti a cara E não deu pé Me prova que esse caso Não passou de sedução Pois fracassou Nem teve forças Pra chegar ao coração Dava a impressão Que era pra valer Você tinha tudo pra ser Quando te conheci Ali eu descobri Nunca senti tanta felicidade Cego pela emoção Abri meu coração Nem percebi a tua falsidade E nos teus sonhos E nos teus sonhos Eu cuidei Na intenção De te fazer feliz Só pra te ver sorrir Em suas mãos Fiquei Fiquei Perdidamente apaixonado Me prova que esse caso Não passou de sedução Pois fracassou Nem teve forças Pra chegar ao coração Dava a impressão Que era pra valer Você tinha tudo pra ser Minha mulher Mulher Muita a cara Não deu pé E me prova que esse caso Não passou de sedução Sedução Pois fracassou Nem teve forças Pra chegar ao coração Ao meu coração Dava a impressão Que era pra valer Você tinha tudo pra ser Minha mulher Mulher, mulher, mulher Mulher Mulher, mulher quando te conheci Quando te conheci Mulher, mulher, mulher Amém